Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão de crédito do Bradesco Seguros Platinum Visa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm me perguntando Leandro fala do cartão do Bradesco Seguros, se vale a pena ter esse cartão de crédito e quais são as vantagens em pedir este cartão. Qual a anuidade e qual é a renda necessária para ter esse cartão do Bradesco Seguros Platinum. Então é sobre este assunto que nós vamos tratar aqui no canal agora, neste momento. Vamos ver quais os benefícios primeiro desse cartão. Seguro acidentes em viagem automático e gratuito, né? Benefícios de serviço em mais de 140 países, qual a esquerda avisa? Seguro locação automóvel. Então ele tem um seguro caso você faz uma locação em automóvel com esse cartão, tá? Tem o programa de relacionamento Bradesco Seguros e também o clube de vantagens Bradesco Seguros, tá? Então vamos ver o programa de relacionamento do Bradesco Seguros. Lembrando que o Bradesco Seguros tem o cartão internacional, o cartão seguros nacional, o gold e o platinum que você pode solicitar, tá bom? Solicitando então o cartão platinum do Bradesco Seguros, você ganha mil pontos, tá? Se você usar o cartão, a cada dólar gasto equivale a 1.6 no platinum de pontos, tá bom? Então a cada dólar, 1.6. Com 10 mil pontos, né? Você já pode trocar 300 reais de desconto no seu seguro de vida ou automóvel. 5 mil pontos, 5 mil milhas em programas Smile ou 10 mil no Multiplus. 4 mil pontos, um pendrive de 8 gigas SanDisk, tá? Esse é o programa de relacionamento. A cada 10 mil pontos, você pode ganhar 300 reais de desconto no seguro automóvel, tá? O clube de vantagens é os parceiros de lojas, aplicativos que tem o Bradesco Seguros em convênio com essas lojas. Aí você entra no site, coloca o estado que você está e aí vai aparecer os descontos das lojas e aplicativos que você tem direito aí, tendo esse cartão Bradesco Seguros, tá ok? Anuidade e pré-requisitos para ter esse cartão Platino Bradesco Seguros. Renda mínima 6 mil reais, a primeira anuidade 4 parcelas de 85 reais e 2 centavos, 340 e 10 centavos, sendo a anuidade do titular, tá? Anuidade adicional 4 parcelas de 42 reais e 51 centavos, 175 centavos. Demais anuidades, 4 parcelas titular de 121 e 46, 485 e 86 centavos e o adicional 4 parcelas de 60,73, 242 e 93 centavos, tá? É a de mínima 18 anos e adicional 16 anos. Leandro, vale a pena ter esse cartão, então, do Bradesco Seguros, pagando essa anuidade, pagando adicional para ter esses benefícios? Além de você poder também utilizar o que eu falei, você tem direito de 50% de desconto no Cinemark, que é a parceria com o Bradesco. E também, nos teatros Bradesco, também 50% de desconto utilizando o Bradesco Seguros, que é do Bradesco, tá bom? Visa Internacional. Só vale a pena esse cartão para quem realmente tem o seguro do Bradesco e vai poder trocar. A casa tinha 10 mil pontos, a cada dólar gasto, a cada um dólar gasto, 1.6 pontos, está dentro da média de um cartão plástico em pagar a conversão, então, é um belo de um cartão plástico pela conversão, porém a anuidade no primeiro ano está legal, no segundo ano é muito alta. Quatrocentos e poucos reais aí, anuidade do cartão titular, tá? Então, se você utiliza o Seguros Bradesco, você usa a Cinemark, se você usa teatros, às vezes o Bradesco, ele tem shows, então, também com desconto de 20%, 50%, e aí acaba valendo a pena para você também ter esse cartão aqui, tá? Lembrando que você tendo aí alguns benefícios com o banco, talvez você não tenha renda de 6 mil reais, também o agente de Seguros do Bradesco pode solicitar para você o cartão e, às vezes, com 4 mil, 5 mil, adquire esse cartão Platinum do Bradesco Seguros, tá? Não sei se vocês perceberam, ele tem uma parte transparente aqui embaixo, né? E você parece que você consegue encher, é fosco, né? Parece que você vê do outro lado do cartão, ele é cinza embaixo, ele é meio transparente e fosco aqui embaixo. Eu achei bonito o cartão, por sinal, cinza e fosco embaixo, que do Bradesco Seguros visa Platinum, tá? E, logicamente, se você já tem um cartão do Bradesco, que seria esse, não necessariamente seria bom você ter outro do Bradesco, porque a anuidade é alta, né? Agora, tendo esse cartão apenas e você gosta dos benefícios que eu acabei de falar para vocês, vale a pena, sim, então, ter esse cartão do Bradesco Seguros, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão Bradesco Seguros Platinum. Vamos para os abraços, então! Um abraço de hoje é a minha amiga Guta Bernard, que está sempre ligadinho no canal Guta. Um grande abraço para você, minha amiga. Para o Marcos Paulo, do Rio de Janeiro, Marcão, um grande abraço para você também, meu amigo. Para o Paulo, de Muzambinho, faz tempo que eu não falo para o Paulo, um grande abraço para você também. Para o Cristiano, de Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. O Jônatas, de Goiânia, Jônatas, um grande abraço, meu amigo, para você também. E o Vitor Hugo, de Curitiba, um grande abraço para você também, meu amigo Vitor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Hoje o Lipinho tomou banho, está mais cheiroso, né, Lipinho? O Lipinho também vai despedir de vocês, então, até agora, junto com o Joaquim, tá bom? E só o Lipinho. E só o Lipinho.